O governo decide logo que o concurso público internacional instala fibra óptica. Afirma processo ligação digital fibra óptica ou implementação lá, tuir plano, seremata e afula no meio, rio em rua, rua no Recintolo. O governo vai ter a provolta de fulano de maio de 2023. Ministro, presidência, conselho, ministro, Fidelis Leite, Magalhães nos informa. Ministro, interior, no vice, ministro, interior, nos apresenta sistema de informação. No análise de dados, serviço migração, Nian, o objetivo, ato zero, fronteira de Eclitã, no verifica, cidadão, Sira, Nebetama, no sai, Lio-Rusilinha, fronteira. Apresenta, conselho, sistema de informação, análise de dados, Sira, conselho, migração, Nian, Migration, Information, Data, Analysis, System, MIDAS. Então, o sistema IDN é um sistema moderno, para onde você gera fronteira de Eclitã, onde você verifica, verifica, EMA, Sirenebetama, 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 Sirenebetama. Sistema de dados criminales, com a ligação da Interpol, então, o sistema é intenção de upgrade, tem nenhuma capacidade, tem nenhuma imigração. Sistema de informação de gestão fronteira, desenvolve a organização internacional Moneter, implementa uma renação Rua Nulo-Ressencia, o continente África, Ásia e América. Nuno Moraes, Alessandro Santos, Artateli.